A Bactéria chilela fastidiosa é o organismo responsável por várias doenças, nomeadamente pelo declínio da oliveira causando danos graves que podem levar à morte das plantas. Os principais sintomas são folhas secas, começando a secar a partir da extremidade. Os sintomas são comuns a outras pragas e doenças. O seu correto diagnóstico faz-se através de análise laboratorial. O FITOLAB realiza este tipo de análise baseada em métodos moleculares. Nos últimos seis meses, o FITOLAB já realizou mais de 200 ensaios para o despiste desta bactéria para viveiros distribuídos de norte a sul do país.